Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Cidadania, sempre nesse final de tarde, refletindo sobre assuntos do nosso cotidiano. E o Brasil? O Brasil viveu na última década uma importante ascensão social, que retirou uma parcela significativa da população da chamada linha da pobreza. Mas muitos desses brasileiros que ascenderam teriam realmente alcançado a classe média e constituindo o que vem sendo chamado de nova classe média? E essa nova classe média, de fato, ela existe? A renda é um fator suficiente para essa definição? E esse fenômeno de ascensão social continua em curso aqui no Brasil? Essas são algumas perguntas, algumas perguntas que nós vamos fazer aos nossos convidados de hoje. Está aqui no estúdio o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC do Rio Grande do Sul, o professor Eli José de Matos, e conosco também o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sabino da Silva Porto Júnior. Você também é nosso convidado, a gente lembra que no começo do programa, seja muito bem-vindo à nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então se você quiser interagir aqui conosco, ligue para o 3230 1530. Boa noite professores, bem-vindos ao programa. Como viram, assim, são muitas perguntas, muitos questionamentos, mas acho que não sei se a gente pode começar definindo o que é realmente uma classe média, que critérios que se usam, que são usuais para se definir classe média? Bem, tecnicamente o que o governo faz, ele escolhe uma faixa, que é uma faixa do meio, e conta o número de pessoas que estão nessa faixa do meio. É um corte quase sempre arbitrário, porque você pega a mediana ou a média e diz, olha, um percentual abaixo, 10% ou 20% abaixo, é classe média. O pessoal é percentual a 5%, 10%, 20% a 5%, é classe média, e aquela faixa é o meio. Somente a renda. Somente a renda. É óbvio que, primeiro que esse corte é arbitrário, e o governo quando quer inchar esse número, ele corta num lugar conveniente, num lugar que é favorável para indicar que houve muito avanço. E, segundo, que renda é um indicador precário de bem-estar, de qualidade de vida e de inclusão, está certo? Renda é um dos fatores, é um meio, mas renda não necessariamente se traduz numa vida plena, numa vida digna. Pois é, porque quando se diz num país e se costuma dizer quase como um lugar comum, um país de tantas desigualdades sociais, como definir que tem uma margem tão grande de classe média, se essa desigualdade é tão acentuada? Pois é, eu acho que isso é uma forma de mascarar a realidade. Nós realmente não temos uma classe média instituída, uma classe média clássica, que tem acesso a bens, que tem acesso a serviços, que tem educação de qualidade para os seus filhos, que tem serviços públicos de qualidade, que tem saúde, que tem acesso à saúde plena, que tem acesso à segurança, tem acesso ao transporte público decente, etc. O que nós temos, o que tivemos, e isso é inegável, é que pessoas aumentaram a sua faixa de renda, quer dizer, ampliaram e tiveram pouco acesso ao consumo, está certo? Mas daí a dizer que isso é, que nós consolidamos uma classe média, eu creio que não. Professor Elias, sua visão dessa classe média? Eu concordo majoritariamente com o Sabino, eu acho que a definição de renda é super precária, não existe um consenso sobre isso, boa parte da literatura sobre classe média, no Brasil especialmente, está voltada à renda e é uma literatura, acho que o Sabino concorda comigo, ruim, porque ela é uma literatura muito exclusiva e trabalha muito com renda e são muitos trabalhos vinculados a governo. A academia se ocupou, na minha opinião, pouco com esse tema, quem tem se ocupado um pouco com isso, um pouco mais com isso é o pessoal da sociologia e eu acho que eles têm feito trabalhos um pouco mais eloquentes que a economia, porque eles têm se preocupado em discutir classe média de uma maneira mais robusta, de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais multidimensional, a gente até falava antes aqui assim, o que é uma classe média? Como assim média? O que é afinal isso? Nos anos 90, estava no nosso imaginário a classe média uma família constituída, com poder de decisão, com autonomia, com uma certa independência e por isso vem junto com classe média um conceito de vulnerabilidade, classe média não deve ser vulnerável por definição e hoje nós não temos isso e eu concordo com o Sabino inteiramente. Eu acho que a classe média que nós criamos no Brasil é uma classe de consumo, a gente lançou isso na mídia, lançou o assunto, o assunto veio à baila através do conceito de classe C, que nem era classe média, virou classe média depois, depois que a gente não, classe média pega melhor, é um conceito de mais impacto. Classe C surgiu bem e depois virou uma conotação não pejorativa, mas não tão boa quanto classe média. Só que eu acho que aí a gente deu uma escorregada, porque a classe média não é isso que nós temos no Brasil. A gente pode comparar com o que, assim, em outros países, por exemplo, tem como fazer algum comparativo no estilo, sei lá, na história, na economia? Pois é, tem outra coisa que é tão cruel quanto essa, que é o que os economistas chamam de armadilha da renda média. Para ilustrar isso, se a gente pegasse o Brasil e a Coreia do Sul na década de 70, nós estávamos mais ou menos iguais, um pouco abaixo de, bem, eu não vou, um pouco abaixo, abaixo de 5 mil reais de renda per capita e mais ou menos iguais. Hoje, a nossa renda per capita está em algo de 11 mil e a renda per capita dos coreanos da Coreia do Sul é de 33 mil dólares. Então, o que aconteceu com o país nesse período é que nós não fomos capazes, está certo, de criar uma economia forte, uma economia rica, intensa, que conseguisse gerar ganho de produtividade, conseguisse gerar uma infraestrutura e conseguisse gerar serviços públicos que atendessem a toda a gente e de atender-se de forma intensa e com qualidade. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos gerar empregos que fossem capazes de dar uma renda boa para essas pessoas, uma renda razoável. Nós temos hoje um pleno emprego, quase, mas é um emprego de baixíssima produtividade, um emprego que é essencialmente para pessoas de baixa qualificação, está certo? Esse tipo de emprego é importante, tem um papel, mas você não, a economia não se sustenta com isso, está certo? Se nós quisermos avançar em ganhos sociais e quisermos fazer, promover, criar essa sociedade de classe média, e é importante que se diga, há uma sociedade de classe média muito interessante, ela cresce mais no longo prazo, ela tem um ambiente de negócios mais razoável, ela tem menos violência e ela é mais tolerante e, portanto, é mais democrática. Então, é importante que nós caminhemos para uma sociedade de classe média, mas nós não conseguimos fazer. E com essa renda per capita e com essa produção que a gente tem e com essa taxa de crescimento que a gente tem, se nós continuarmos assim, nós vamos piorar. Quer dizer, é preciso que a gente realmente volte, o país volte a gerar riqueza de forma intensa e para que a gente alcance, para que a gente saia dessa armadilha de renda média. E é possível chegar a isso que o senhor falou, do ponto de vista da economia, se fala muito em retirar pessoas da linha da pobreza. Mas e a concentração do poder econômico nas mãos de poucos também não é um contraditório? Nós tivemos os dois movimentos, nós tivemos uma queda na distribuição, na concentração de renda, o índice de Gini, que é um dos indicadores, não é um bom indicador, mas não temos espaço aqui para falarmos sobre isso, ele caiu. No período democrático, a distribuição de renda melhorou, está certo? É inequívoco isso. Do plano real para cá, a distribuição de renda melhorou. Agora, daí a dizer, nós ficarmos satisfeitos com isso e dizermos que, porque tiramos pessoas da linha de pobreza de R$ 70,00, ou tiramos pessoas da linha de pobreza de R$ 150,00 e dizemos que essas pessoas têm uma vida digna, plena, satisfatória, razoável e interessante, isso não faz sentido, está certo? Nós temos que avançar muito e não há como avançar se o país não voltar a crescer, se o país não melhorar a sua produtividade, não melhorar a sua educação, está certo? Essas são agendas que nós não enfrentamos ainda adequadamente, eu acho. Que políticas que seriam necessárias? Porque eu tenho dados aqui da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que 35 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza e que esses dados representam 53% da população, então estamos com um número bem, que veio engrossar aí essa faixa chamada classe média. Que políticas econômicas seriam necessárias para manter essas pessoas? Não sei se é só econômicas, sociais, é claro, né? O problema todo é o seguinte, a gente teve um movimento, de fato, Sabino mencionou isso muito bem, de elevação de renda média e de alçar pessoas a uma classe de consumo, pessoas compram hoje muito mais do que compravam antes. Então, nesse aspecto, as pessoas melhoraram de vida mesmo, elas compram mais geladeira, elas compram televisão, elas compram ventilador, agora no verão elas vão comprar split, ou que é o ator condicionado, enfim. Isso aconteceu, de fato. O problema é que nós fizemos tudo isso e esquecemos de todo o resto. Só para o consumo. É, nós não, a escola não acompanhou, o atendimento de saúde não acompanhou, a infraestrutura da cidade não acompanhou. Então, as coisas que deveriam acompanhar para dar suporte para que essas pessoas gozem melhor, aproveitem mais essa capacidade de compra que elas têm hoje, essa capacidade de consumo, essa liberdade econômica, se é que dá para chamar assim, de maneira mais efetiva, não está acontecendo. Então, as políticas que precisam ser implementadas hoje, para que essas pessoas irem uma classe média de fato, com sustentabilidade econômica e social e com uma certa cultura de independência econômica e política, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. O professor Sabino falou uma coisa importante, a questão, pelo menos assim, da segurança e da percepção de segurança. Da percepção de segurança, tem uma coisa aí que é um critério, um dos critérios de justiça, existem vários critérios, mas a ideia de igualdade de oportunidades. Se eu, mesmo que nós ficamos muito concentrados, a nossa sociedade, muito preocupados com a questão renda e nós olhamos só para a renda. Mas, se as pessoas, se eu tiro essas pessoas da linha de pobreza, mas os filhos delas continuam estudando em escolas em que eles não conseguem desenvolver as suas habilidades cognitivas e as suas habilidades não cognitivas, eles não vão ter oportunidades iguais aos filhos da classe média média ou da classe média mesmo que estudam em escolas privadas ou que estudam nos centros de excelência de escola pública, tá certo? Então, era preciso que nós superássemos essa fase da renda e começássemos a falar de igualdade em um sentido mais complexo, que é gerar oportunidades iguais para todos. Que envolve o que mais? Envolve saúde, tá certo? É importante que a pessoa que é atendida pelo SUS... O acesso à saúde? O acesso à saúde no SUS seja pleno e seja capaz de atender a todos de forma digna, tá certo? Com excelência. Nós temos recursos para isso, nós temos capacidade para isso. Nós nunca atacamos, tá certo? É preciso que tenhamos segurança pública que funcione em todo lugar, tá certo? Em todo o bairro. Nos Estados Unidos tem um programa que eu gosto muito, é Nenhuma Criança Fora. Nós poderíamos fazer isso, nós temos condições de fazer isso, não deixarmos nenhum brasileiro que não tenha um acesso a uma escola de qualidade plena em todo lugar do território. Nós temos essa... Parece utopia, professor. Não, não é utopia, muitos países fizeram isso antes de nós e fizeram com menos renda e com menos potencial. Nós ficamos muito presos e nos acomodamos, eu acho. Tem virtudes nisso, tá certo? Não é que eu digo um país tão grande quanto o nosso, com diferenças tão grandes. Nós ficamos muito presos no debate da renda e ficamos muito olhando se o índice de gênero subia ou caía ou se as pessoas estavam saindo de uma linha unidimensional de renda. E negligenciamos, abandonamos e esquecemos a infraestrutura social mais complexa, tá certo? Que é a que traz dignidade para as pessoas, que traz autoestima, tá certo? E que faz essas pessoas se sentirem realmente integradas numa economia relevante. Já continuamos a conversa agora, é hora do nosso intervalo. Nós estamos falando dessa nova classe média, dessa classe média em ascensão que está chegando aí, que está aqui no Brasil, que já é uma realidade. Mas é depois do intervalo que a gente continua. Até daqui a pouco. No programa desta sexta-feira, da sexta-feira que passou, falamos sobre a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. E neste sábado foi realizada uma pedalada aqui na capital para conscientizar a população pelo fim dessas agressões. A Mariana Baierle foi lá acompanhar e a gente mostra para você agora. A pedalada pelo fim da violência contra a mulher teve início no Largo Zumbi dos Palmares e se dirigiu à usina do gasômetro. Homens e mulheres vestiram a camiseta da campanha com o objetivo de incentivar a população a não se calar diante dos casos de agressão contra as mulheres. É importante para chamar atenção para a causa, porque ainda existe, o preconceito existe, há um número alarmante de violência e a intenção é essa, assim, a chamar atenção para diminuir, para conscientizar as pessoas da importância desse movimento. Tem muito preconceito ainda em muitos casos de violência que não são divulgados, né? A gente não fica sabendo, mas tem muito disso ainda. O coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher destaca os avanços já conquistados e reforça a importância da continuidade da campanha. Nós já realizamos três edições do Encontro Gaúcho dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e, dessa vez, nós decidimos, através do nosso comitê da Frente Parlamentar, que é constituído pelo Ministério Público, Judiciário, movimentos sociais, parlamentares, de que nós teríamos que trazer esse movimento para a rua, porque nós precisamos mostrar essa luta. Queremos conversar é com os homens, porque a nossa luta é por uma nova cultura. Queremos a valorização, queremos direitos iguais entre homens e mulheres, mas, principalmente, o fim da violência. Está aí. Mais uma luta, né? Aqui, o Cidadania também se engaja. Mas, no programa de hoje, nós estamos debatendo o tema, essa nova classe média do Brasil. Essa classe realmente existe? Como é que ela é formada? Nós estamos discutindo esse tema com o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC, daqui do Rio Grande do Sul, Eli José de Matos, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Economia da URGS, professor Sabino da Silva Porto. Até essa questão, assim, se ela existe ou se não existe, mas, em caso, numa possível desaceleração da economia, como é que vocês veem essa nova classe média? Ela está em risco? Não, assim, é um completo risco. Tem vários riscos que estão envolvidos aí. Um risco que a gente tem sempre, que perseguiu, é o seguinte, as populações mais vulneráveis, elas ficam sempre com ameaça da inflação. Nós não deveríamos aprender uma lição que outras sociedades já aprenderam. A inflação, ela destrói o poder de compra e a dignidade dos mais vulneráveis. As pessoas de classe média, classe média alta, conseguem se proteger, de certa forma, e até uma transferência de renda dos menos para os mais. Portanto, é perverso. Então, uma ameaça que a gente tem sempre é a inflação. A outra ameaça que a gente tem é que, sem parar de crescer, o Brasil tem outros problemas que vieram junto com isso. Nós perdemos, nós estamos ficando velhos. O bônus demográfico, que é o número de jovens, a gente era um país de jovens e etc., que fazia com que as coisas andassem e estassem acabando. Então, a nossa saúde vai estar pressionada, a nossa previdência vai estar pressionada e nós vamos ter que gerar recursos para sustentar isso. Está certo? E nós vamos ter menos jovens. Está certo? E menos jovens com educação precária. Olha, esse é um cenário muito ruim. Nós não temos como nos sustentar nos próximos 10, 15, 20 anos com esse arranjo. Então, está na hora de a gente começar a reverter isso. Está certo? Se nós quisermos que essas pessoas que tiveram um acréscimo de renda, continuem com esse acréscimo de renda e que elas continuem progredindo. Não chegamos ainda em uma sociedade de classe média, está certo? Mas não há como construir isso sem um cenário econômico favorável. E por onde temos que comer? Professor, a primeira sua opinião que você surpreendeu. Eu concordo com o Sabino quando ele disse que está em risco, e está mesmo. Eu acho que a questão de produtividade baixa, pessoas... Quando a gente fala produtividade baixa, é um pouco de economias, a gente está querendo dizer o seguinte, pessoas que não conseguem desempenhar o seu trabalho de maneira efetiva, ou elas recebem treinamento e não respondem bem, ou a gente chega no balcão da padaria e a gente é mal atendido porque a pessoa não está bem treinada, isso é baixa produtividade. A pessoa que não tem a educação no sentido formal, de colégio, de treinamento, adequada. Isso é baixa produtividade. E o Brasil tem um pleno emprego, ou ao próximo disso, com uma massa de trabalhadores nessa situação. Pelo menos uma boa parte dela, com uma baixa produtividade. E isso coloca em risco as pessoas, porque qualquer balanço da economia, como a gente está observando esse ano, as pessoas ficam com medo porque elas têm pouca mobilidade. Se uma massa grande perde emprego, elas têm dificuldade de se recolocar. Isso gera um efeito em cadeia, que vai se espalhar pela economia toda. Então, nesse aspecto, sim. Eu não tenho tanto medo quanto sabe da inflação. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de controle sobre isso. Mas, de qualquer modo, eu queria levantar um ponto que eu acho que ficou um pouco pendente no bloco passado, que é a questão de serviço público. Um ponto positivo da ascensão econômica das pessoas, e eu acho que não é classe média, reforço, mas é um aumento de renda, uma inserção em classe de consumo, é que parece, eu quero crer nisso, eu não estou convencido, mas quero crer nisso, que as pessoas estão começando a se preocupar efetivamente com o serviço público. A gente ainda tem no Brasil a impressão, e isso é uma coisa histórica, que se construiu historicamente, de que serviço público é favor. E que a gente vai no hospital do SUS e aquilo, a gente está recebendo um favor. Olha, estamos te atendendo. Já que é de graça. Já que é de graça. Olha, vamos te atender, fica tranquilo. Isso não é verdade de forma alguma. Agora a gente começa a ver nas notas do supermercado, está começando a vir um imposto discriminado. Começa a prestar atenção nisso. Aquilo ali que está discriminado na nota, vai para o SUS, vai para o colégio do seu filho, vai para a estrada. Sendo que a carga de imposto, não sei se vocês concordam, se a carga de imposto se dá de uma forma muito mais forte na renda, na classe média e nas classes mais baixas. E os protestos que aconteceram há pouco tempo atrás, na minha opinião, não foi protesto por 20 centavos, de forma alguma. Foi protesto que as pessoas estão começando a perceber que elas não recebem o que deveriam receber. E por isso que, ah, mas o protesto foi vazio, foi vazio, não se sabia o que queria. Tudo bem, não se sabia o que queria, mas as pessoas estavam insatisfeitas. E aquilo ali era, aspas, classe média. Não era protesto de classe baixa. Mas qual o impacto, assim, quando as pessoas que protestam, se fala que tem que ter, temos que melhorar a educação no país, temos que dar acesso à educação, mas também tem que melhorar a qualidade da educação no país, porque não adianta ter tantas pessoas em sala de aula, se a qualidade do ensino também não é bom para essas pessoas depois, mas terem essa, provocarem essa demanda. Tem a desfuncionalidade da escola, ela não consegue ajudar as crianças, está certo? E, pelo contrário, pode até atrapalhar a vida das crianças, Então, a universalização, nós conseguimos, na década de 90 e 2000, nós conseguimos colocar todas as crianças, ou quase todas, nas escolas. Mas nós não demos o passo seguinte. E nós não temos que ter ilusão quanto a isso. A gente vive muito de... Nós temos pensamentos mágicos na nossa formação, na nossa cultura. A educação, a gente vai precisar, sim, de muito recurso, está certo? E aí tem que ser prioridade, percebe? Nós temos que pagar salários melhores para os professores, nós temos que ter infraestrutura melhor, está certo? Nós temos que ter transporte dessas crianças melhor, nós temos que ter a merenda escolar melhor, está certo? E para todo brasileiro. E isso não vai ser feito com discurso, está certo? Nós temos que dobrar a aposta na educação, mais do que dobrar a aposta na educação. E aí os Estados, os governantes vão ter que estabelecer prioridades, está certo? Nós ficamos ainda no Brasil discutindo o tamanho do Estado. E nós não discutimos ainda a efetividade do Estado. O Estado cidadão é o Estado que devolve para o cidadão melhor ainda do que o cidadão pagou de imposto com sacrifício. Então, nós não vamos ter, não dá para adiar mais esse debate, eu acho. Nós vamos ter que investir mais em educação, está certo? Nós temos que também questionar o sistema de recursos que a gente usa na educação. Por exemplo, eu acho que a gente gasta muito com universidades e pouco com crianças, está certo? Eu venho falando sobre isso há algum tempo e venho estudando sobre isso há algum tempo. Nós transferimos muito recurso para as universidades e negligenciamos creches, negligenciamos crianças, está certo? Nós ganhamos o ensino básico. Por conta dessa descentralização, a gente acabou colocando para debaixo do tapete um debate real. e a gente sabe hoje que a única chance que a gente tem, que as pessoas têm, é ter uma boa educação na primeira fase. É ali que é decisivo, está certo? Convido vocês para a gente debater uma outra hora também, somente do ponto de vista da educação. Porque hoje o tempo acabou e a gente viu que tudo foi muito para esse lado e a questão da educação é muito importante, não é? Então, uma próxima vez por hora, eu agradeço muito a vinda de vocês, a presença de vocês hoje aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia aqui no Cidadania. e desejamos uma boa noite e até amanhã.